O Asas da Emergência é um projeto que faz parte de uma ampla rede de solidariedade e tem, desde maio, atuado para garantir que ajuda emergencial chegue em áreas remotas da Amazônia, onde a logística é uma dificuldade. A gente está vendo isso muito agora nessa viagem. Vão ser 10 dias de viagem até o nosso ponto final de chegada. A gente está partindo de Manaus e vai transcorrer 1.600 quilômetros até chegar em Tabatinga, nosso último ponto de parada. Nesse percurso, a gente vai parar em 8 pontos para deixar materiais de higiene básica e, principalmente, materiais para montagem das enfermarias de campanha, que vão ajudar a situação nessas regiões no combate à Covid-19. É muito importante para que vocês saibam a realidade, a complexidade dos apoios e da ajuda humanitária que a gente precisa. Desde o começo desse projeto, em maio, a gente já fez mais de 50 voos e essa é a terceira viagem de barco. A gente já vai transportar 62 toneladas ao longo desse projeto. Nessa região que a gente está indo agora, o Médio Alto Solimões, foi onde foi confirmado o primeiro caso de uma indígena contaminada por Covid-19 no Brasil. Depois disso, a doença se espalhou amplamente por áreas remotas na Amazônia de maneira geral. E há pessoas lá que precisam dessa ajuda porque o vírus chegou. Médio Alto Solimões Médio Alto Solimões Médio Alto Solimões